O assunto agora é educação porque tem mudança nas escolas da rede estadual. A partir de hoje é obrigatória a presença em sala de aula, dia sim, dia não. Um grupo frequenta a escola segunda, quarta e sexta, enquanto o outro vai terça e quinta. Na semana seguinte inverte esse revezamento. Mas é importante lembrar que os protocolos permanecem, já que a pandemia, a gente sabe, não acabou. Nós encontramos muitos alunos felizes com esse retorno hoje de manhã e a gente acompanha agora na reportagem. Bom dia! Oi, bom dia! Um reencontro muito aguardado. Alunos e escola. Logo na porta, higienização das mãos e aferição de temperatura. É uma sensação de alívio, de bem-estar e de gratidão por ver que as coisas estão sim, mesmo que ainda em pandemia se normalizando. Ah, e claro, máscaras por aqui são itens obrigatórios. Segurança em primeiro lugar. Por todos os lugares as mudanças estão à vista. Marcação no chão. Sentar juntinho aqui não pode, pelo menos por enquanto. A todo tempo a gente tem que revisitar esses protocolos. Em sala de aula, nos corredores, nos pátios, orientando os alunos. Quanto ao distanciamento, o uso correto da máscara, que é muito importante, e a higienização das mãos. Para a Ana Laura, hoje é um dia muito especial. Depois de um ano e meio, ela volta para a sala de aula. Por causa da pandemia, ficou em casa com o ensino à distância. Agora, quer aproveitar cada minuto de aprendizado. Agora eu sei que eu vou conseguir recuperar um pouco do que eu perdi e aprender ainda mais, para no final do ano, fazer meus alunos para a universidade, para também ter essa realização de aprender alguma coisa, de ser um estudante, realmente. Começou hoje o retorno obrigatório às aulas presenciais nas escolas estaduais. E vai funcionar assim. São dois grupos. Um vai segunda, quarta e sexta para a escola. Na semana seguinte, terça e quinta. E assim vão revezando. A volta desses alunos à escola, agora pela obrigação da sua presença, levará esses estudantes a um contexto de ensino de aprendizagem que é muito mais favorável do que aquele que a gente teve até aqui, por causa do ensino remoto. Talvez seja aqui no refeitório, onde a rotina da escola mais sofreu alterações. Isso porque os adolescentes tiram as máscaras para comer. E aí, acabam ficando mais expostos. Agora, eles se sentam e os alimentos são servidos com os talheres para eles, nas mesas, nos lugares onde não estão marcados. Antes, o refeitório tinha capacidade para cerca de 250 alunos. Agora, esse espaço comporta muito menos, cerca de 55. Nessa escola, em Praia de Santa Helena, Vitória, cerca de 60% dos alunos estavam estudando só em casa. É bom, né? Que isso vai forçar alguns alunos a voltar para a escola, a ter aquela vontade de vir de novo, de estudar, sabe? A Gabriela em que o diga, rever os amigos e poder tirar dúvidas de perto com os professores, é ainda mais especial. Estar de volta na escola com os professores, com nossos colegas, é muito bom. Não foi fácil, né, esse período? Não foi fácil, mas está voltando, graças a Deus. É isso, a Prefeitura de Vitória também adota esse mesmo formato a partir de hoje. Viana já vinha seguindo esse modelo de dias alternados, desde maio, quando o município retornou de forma presencial. Segura aí, mais uma vez, que eu já volto com outras notícias dessa segunda-feira, desse início de semana para você. Uma hora e 14 minutos.